Curso de Direito do Trabalho, Carlos Henrique Bezerra Leite, 12ª edição, 2020, Editora Saraiva. Título 1. Teoria Geral do Direito do Trabalho. Capítulo 1. Noções Fundamentais. Item 1. Breve Histórico do Trabalho e do Direito do Trabalho. Etimologicamente, a palavra trabalho é plurissignificativa e pode ser objeto de investigação por diversos campos do conhecimento, como a história, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a economia, a ciência política e o direito. Lembra Evaristo de Moraes Filho que o trabalho, na Antiguidade, era um castigo, dando-nos uma ideia de pena, fadiga, tarefa penosa e pesada. Daí a expressão trabalho, originada de tripálion, instrumento composto de três paus, que são estacas, usadas para torturar escravos. Dessa concepção, passou-se por assimilação a palavra trapaliare, que designa toda e qualquer atividade humana, manual, técnica ou intelectual. O trabalho humano sempre existiu, desde os primórdios da civilização, e certamente continuará existindo enquanto houver vida humana neste mundo. Embora nem sempre coincidam os momentos históricos em todas as regiões do mundo, é possível compreender a história do trabalho por meio da evolução dos modos de produção de bens e serviços. Identificamos assim cinco regimes de trabalho. O primitivo, escravo, feudal, capitalista e comunista. Existem, do ponto de vista clássico, dois tipos principais de trabalho humano, o prestado por conta própria e o prestado por conta alheia. Há quem prefira falar em trabalho autônomo e trabalho subordinado. Surgem, no entanto, novas formas de trabalho, que se situam em zonas intermediárias entre o subordinado e o autônomo, como o trabalho para subordinado. O direito do trabalho brasileiro, no entanto, tem por objeto de investigação científica não qualquer espécie de trabalho, e sim um tipo especial de trabalho humano prestado de modo subordinado ou por conta alheia, por uma pessoa física de forma não eventual e mediante retribuição. O trabalho é reconhecido internacionalmente como um direito humano, como se infere do artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo também reconhecido no Brasil como um valor estruturante do Estado Democrático de Direito, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4º, e um direito fundamental social, Constituição Federal, artigo 6º. Advertimos, desde logo, que não é qualquer trabalho que constitui o objeto de investigação do direito do trabalho, como o ramo da ciência jurídica, especialmente em ordenamentos jurídicos, como o brasileiro, que reconhecem a propriedade privada como um dos seus valores políticos e econômicos. Feita essa singela digressão histórica sobre o trabalho humano, passemos agora a analisar a origem do direito do trabalho. Neste passo, é possível compreender a história do direito do trabalho no plano internacional e no Brasil. No plano internacional, o direito do trabalho divide-se em período pré-histórico e período histórico. No período pré-histórico ou pré-industrial, encontraremos três fases distintas. A. A vinculação do homem ao homem escravo. B. Vinculação do homem à terra. C. Vinculação do homem à profissão corporações. No período histórico, propriamente dito, é que surge o direito do trabalho. Três foram as principais causas. A. Econômica, decorrente da Revolução Industrial. A. Política, transformação do Estado Liberal, Revolução Francesa, em Estado Social. A. Intervenção estatal da autonomia dos sujeitos da relação de emprego. A. Jurídica, justa reivindicação dos trabalhadores no sentido de se implantar um sistema de direito destinado à proteção, como o direito de união, do qual resultou o sindicalismo, o direito da contratação individual e coletiva. Somando-se a essas causas, contribuíram decisivamente para o surgimento do direito do trabalho a ideia da justiça social preconizada, principalmente pela Igreja Católica, através de encíclides Heron, Novarum, elaborem exercentes. E o marxismo, preconizando a união do proletariado à ascensão dos trabalhadores pela luta de classes ao poder político. As primeiras leis trabalhistas foram Coube ao México editar, em 1917, a primeira Constituição contendo direitos trabalhistas, como jornada diária máxima de 8 horas, jornada noturna de 7 horas, proibição do trabalho do menor de 12 anos, limitação da jornada do menor de 16 a 6 horas, descanso semanal, salário mínimo, igualdade salarial, direito de sindicalização, de greve, indenização de dispensa e etc. Vide artigo 123. A segunda Constituição foi a da Alemanha, intitulada de Constituição de Weimar, em 1919. Trata-se de Constituição, diferentemente da analítica carta mexicana, com características principiológicas que devem ampla repercussão no continente europeu. Em 1919, é editado o Tratado de Versalhes, cuja importância para o direito do trabalho residiu na previsão de criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, cabendo a este organismo internacional universalizar as normas de proteção ao trabalho humano. O Brasil está entre os Estados-membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde a sua primeira edição. Também merece destaque a Carta del Lavoro, de 1927, da Itália, de índole corporativista que serviu de base para Portugal e Espanha, produzindo repercussões no Brasil, mormemente nos sítios do direito coletivo ou sindical do trabalho. As primeiras leis ordinárias foram a Lei de Pio, da Inglaterra, 1802, reduzindo a jornada dos menores nas fábricas para 10 horas diárias, as Leis Sociais de Bismarck, 1833, e o Código do Trabalho da França, 1901. No Brasil, podemos dividir a história do direito do trabalho em três fases. Nas duas primeiras fases, ainda não existia a nossa disciplina tal como a conhecemos hoje. A partir da Revolução de 30, é que realmente se inicia a fase contemporânea do direito do trabalho no nosso país. O surgimento do direito do trabalho no Brasil sofreu influência de fatores externos e internos. Os fatores externos decorreram das transformações que ocorriam na Europa com a proliferação de diplomas legais de proteção ao trabalhador. O ingresso do nosso país na OIT, Organização Internacional do Trabalho, criada pelo Tratado de Versalhes, em 1919. Os fatores internos foram, basicamente, o movimento operário influenciado por imigrantes europeus, final de 1800 e início de 1900. O surto industrial, pós Primeira Guerra Mundial, e a política de Getúlio Vargas, 1930. Já em 1870, existiam no nosso país as ligas operárias que marcaram o início do sindicalismo brasileiro. O decreto 1313, de 1891, proibiu o trabalho noturno dos menores de 15 anos, limitando a jornada às sete horas. Há quem afirme ser a Lei nº 4.682, de 20 de janeiro de 1923, a chamada Lei Eloy Chaves, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e o direito à estabilidade para os ferroviários que completassem 10 anos de serviço. A primeira lei verdadeiramente trabalhista no Brasil. A Lei nº 4.982, de 25 de dezembro de 1925, disciplinava o direito de férias anuais remuneradas. Lei nº 62, de 1935, assegurava aos empregados da indústria e do comércio o recebimento de indenização por rescisão injustificada do contrato de trabalho e o direito à estabilidade após 10 anos de efetivo serviço no mesmo estabelecimento. Em 1939, é criada a Justiça do Trabalho, sendo que, em 1º de maio de 1943, é outorgada por Getúlio Vargas a Consolidação das Leis do Trabalho, tendo como Ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho. Legenda Adriana Zanotto